Jaime conseguiu um lugar para morar há duas semanas. A casa de três cômodos inacabados fica em uma área de comodato na região do bairro Tiradentes. Falta instalar uma pia na cozinha e o vaso sanitário no banheiro. Mas antes, Jaime precisa terminar a fossa e fazer o encanamento. Não fosse o fato de estar quase cego, a casa já estaria pronta. Eu aprendi, mexer com pintura, trabalhei 30 anos, 25 anos para 30. Aí eu comecei a cortar grama, foi uma benção, até acontecer esse problema nas minhas vistas. Aí eu não consegui mais pagar aluguel. Depois de perder a visão, cerca de três anos atrás, Jaime entrou em depressão. Foi morar nas ruas, onde se envolveu com drogas. Na rua, ele conheceu um projeto que oferece tratamento para dependentes químicos. Depois de nove meses, deixou a comunidade terapêutica disposto a mudar de vida. Mas agora eu estou vivendo uma nova etapa da minha vida. Aquilo se passou, né? Já passou, negócio de rua, já passou. O projeto não passou da minha vida porque eu vou carregar o projeto eternamente. Jaime não tem fogão, não tem televisão, a cama foi improvisada, o colchão está espedaçando. Na geladeira, ele só tem ovo. E o resto do almoço do dia anterior, que conseguiu comprar vendendo sacos de lixo e alho, doados pela comunidade terapêutica para ajudar neste recomeço. Eu não quero muita coisa. Eu não tenho mais. Tem gente que tem sonho, não, eu só quero viver. Eita, só viver. De acordo com os laudos médicos, Jaime teve um descolamento total de retina. Ele foi submetido a uma cirurgia em um dos olhos e está na fila para realizar o procedimento no outro. Vai para quatro, cinco meses, não me chama, eu não sei qual é a prioridade. O olho direito, eu não vejo nada. Com o olho esquerdo, eu vejo só o vulto de você. Agora, eu não tinha que ter uma prioridade? Jaime também espera pela perícia do INSS, que já foi agendada algumas vezes. Para ele, que contribuiu por mais de 15 anos, o benefício do Loas era a sua esperança de subsistência. Já vai para três anos. Nunca tive um, como é que é o nome, uma perícia. Não sei mais o que eu faço, porque eu estou atado. Eu não consigo sair daqui e chegar à noite, que eu não sei onde eu moro.